246 multilelão iPlay, carinho de colecionador, né Caroline? Olha, a Carol fez o vídeo anterior, todo mundo amou, adorou, aí eu falei, vamos fazer o próximo. Ah não, cansei, cadai, cansou a beleza, né? Tá, na próxima ela faz. Olha, Activision, esse Activision aqui tem alguma coisa diferente aqui. Esse aqui não é o manual dele, mas vai de brinde no catálogo, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, mas é da Activision, então tá. Mario Bros, esse é o Mario, o Mario do... Ah, legal pra fazer um pôster, né? Que massa, que legal. Legal, fazer um Mariozinho assim, pôster do Mario do Atari, um dia que a Nintendo esteve no Atari. Tá aqui, corte, um manualzinho, espelho, ó, centípede, é centípede, mas não é o diferentão do centípede. Olha que bonito tem, ó, é isso aí. Saquinho de kit sílica, os contatinhos, né, galera aí que quer ter contatinho, não deixa a esposa ver, né? Tem contatinho. Aqui é o RFTV, pra vocês parafusarem na televisão. Os chips do Atari. Olha, eu não sou tão bom quanto a Carol pra fazer vídeo, tá? Mas vou lá improvisar. Aqui você tem que soldar, tá? Vai o kitzinho, né, com... Ó, Carol, aqui tem quatro, tá? Preciso de cinco, tá? Não vai esquecer. Ó, é cinco. Imagina? Então tá. Combate, de novo, Pac-Man, Asteroids, Space Invaders. Dancing Plate. Aquele joguinho do Disaster original. Tá aqui. Polyposition, Mr. Postman. Então tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Outros chaveirinhos, chaveirinho, chaveirinho. Olha, bonitinho, chaveirinho feito em 3D. Amphibio Wars. Opaçoia. Não tem mais. Acho que em Space Invaders, esse label aqui é mais raro, viu? Smurf. A galera, às vezes, eu fico de cara. Isso aqui é raro. É difícil de encontrar. E a galera menospreza e não valoriza isso aqui. Isso aqui vale cento, cento, cento. Snoop Canal 3, ó. Pode estar detonado, mas também é raro. Vale cento, cento, cento. Esse aqui, GameSpot Telejogo. O pessoal tinha numeraçãozinha. Galaxy, Teletron, Trelango da Bermuda. Então aqui, tá aqui feito na impressorinha. Ele muda a chavinha aqui. Esse aqui, ó. Get your attention and all. Esse jogo aqui, ele é um jogo que tem a nabinha, que tem explosãozinha e tal. Não sei, que jogo é esse aqui, Carol? Não sei. Diferentão, né? É a aranha, cara. Tá bem, caramba. Caramba, turma. Esse aqui vale santos desmonte aqui, né? Arcee Battle. GameProblem tem aqui o nosso secreto, mistério. O mistério é um jogo que eu não me lembro, que eu acho que eu nunca pus em leilão nenhum até hoje. Ele estava anunciado por quase 500 reais. Tá. São joguinhos de fita de MSX. The Thunder. Flag original da Pac-Brothers. Cosmic Eric, é bonitinho esse Cosmic Eric da Darnacom. E esse aqui também não é rap não, mas é bem estranhão. Se lembra, feito na época. Nossa, parece digitalizar, né? Como é que eles fizeram isso naquela época dos anos 80, né? Sky Jinx. Fico imaginando as técnicas. Stargate. Tá aqui, ó. Um outro jogo que vale mais de centos. Quando eu falo cento, pode fazer cento, 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 cento. Vale muitos granas. Vanguard e Polyvox também, ó. Galera que curte Polyvox. Tá aqui um bem bonitão. Esse também, Frostbite. Também vale centos. Centos alguma coisa. Activision. Joguinhos 4 e 1 do Doctor. Esse aqui é tênis do Super Game. Esse aqui é o Draw Blinker Doctor. Esse aqui é Damas. Damas é o Sheckers, né? Do Activision. Olha, esse aqui é um jogo de locador, ó. Que bacana, hein? Diferentão. Tem oito jogos. Que massa. Massa. Star Voyager. Berserk. Ô, Carol, tinha a escada aqui. Eu queria mostrar pro pessoal uma escadona nova aqui. Olha aqui. Tinha uma escadona. Eu ia mostrar pra galera aqui. Como a gente tira a foto de cima. Imagina o desastre de eu cair disso daí. Então, vamos lá. Speed Fighter. Norman. Norman Leiden. Norman Leiden. Norman Leiden. Acho que deve ser o... O... Comando Raid, né? Acho que é. King. Massadinho. Mas incrível que pareça ali. Nunca foi usado, mas foi testado. Falcon. Olha o lacrado. Quase aberto. Esse aqui eu deixo vocês abrirem, viu? Eu falo, ó. Nunca abre o lacrado, mas esse aqui, olha, é quase aberto, né? Se ninguém quiser tirar o pratiquinho, né? Eu deixo. Só que esse aqui é lacrado. Parece que foi alguém que colou, não parece, Carol? Não. É lacrado, verdade? Lacrado. Olha. Esse acho que o cara não vai resistir também. Vai querer abrir. Bom. Pitfall 2. Lost Cavern. Nossa, os caras conseguiam refazer um répro do Pitfall 2. Parece que ele tem que ter um chip especial. Nossa, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um répro de Pitfall 2. Que é difícil de clonar ele. Sabia? Ó, R$169,00, ó. Tá vendo? Multileilão. Esse cara aqui, ó. Esse aqui estava na coleção iPlay Kadari. Pra você usar no teu. Esse aqui é o nosso único relabel. É isso aí. Esse aqui, ó. Puzzle World. Pão do graça. Olha aqui. Hoje me perguntaram. Kadari, todos esses jogos funcionam? Eu falei. Ah, aí a gente falou. Ah, aqui tem pão do graça, não funciona. Não, mas peraí. Correção. De repente a gente coloca um jogo só que não funciona. Mas Kadari, mas por que um jogo só que não funciona? É porque é um jogo que a gente sabe que ele tem valor, né? Se a gente recuperar ele, é um jogo que tem valor de mercado. Eu não vou pôr o que não funciona, é um jogo vagabundo que não tem valor de mercado. E vou pôr sempre um, no máximo. Ok? Ficou claro, Carol? Ficou. Acho que é, né? Aí a vizinha sorrindo lá que tá estragando o meu vídeo. Olha, Mega Drive. Preto, branco, com barulho, ruído. Nossa, você é muito sincera, né? Aqui, Carol, tá 220, por isso que não funciona, ó. Tem que mudar pra 110, ó. E também regular aqui, ó. Vou testar ele de novo. Tá, ele funciona. Funciona. É, mas eu acho que é isso, ó. Pode ser. Porque tem voltagem errada, mas funciona. Não é a coisa mais linda do mundo, mas tá aí, né? Agora esse só, vamos lá, vamos lá. Esse tá bonito. Esse aqui tá show. Funcionadinho, tá lendo o disquinho. Esse aqui pequenininho, baby, baby. Acho que é o menor Playstation que eu já vi na minha vida, de qualquer linha de Playstation, fora os portáteis. É muito fofinho. Bumerang lacrado. Dynacon. Carol, a gente tinha combinado que deixar os de borrachinha pra vender no Mercado Livre? Não, você falou que seus amigos do Multileilão merecem. Ah, mas é muito fofo. Ela fez o vídeo no anterior e tá se achando agora dona do Multileilão, né? Ah, meu Deus. Você achou perdido a capinha do Super Nintendo? Pensei que não tinha mais? Não tem mais. Ah, cebozinha, hein? Olha aqui, lógica chinesa. Uma caixinha novinha, hein, Carol? Lógica chinesa do Odyssey. Sking, Sking, Sking. Isso aqui é caixinha de alocador, olha que bacana. Feito na máquina de escrever. Tá aqui. Que massa. Muito bom. Secreto. Isso aqui já falei. Isso aqui é pra que quer mesmo, Carol? Ah, isso aqui é isso aqui, né? Tem minhas calças. Ah, pra fazer essas coisas assim, né? Ah, tá. Fazer cinco assim de uma vez só pra galera. Olha isso, que gruta bem, hein? Ruia. Caramba. Sabe o que dá pra fazer também, Carol? Quando tem aquelas calças que ficam caindo, você pega assim e aperta assim, ó. Tipo a sua, assim, né? É, tipo que tá caindo as calças, aí você prende. Olha, isso aqui, que legal. Também pensei que não tinha mais. Você põe e faz assim, olha que fofinho. Carol, não, isso não é o último. Eu vou ficar sem da minha coleção. Ai, meu Jesus. O que mais foi aqui, Carol? Falei tudo? Falei, né? Olha lá. O Multileilão na próxima vai ser a Carolane. Deixa, escreva aqui embaixo se você quer ou não quer que a Caroline faz o nosso vídeo do Multileilão. Entendi ali, Lê, Lô!